Por acreditar que a química e o plástico ajudam a melhorar a vida das pessoas, a Braskem investe constantemente em inovação. E se tornou parceira da Made in Space, uma empresa norte-americana, fornecedora da NASA, que desenvolve tecnologia para proporcionar maior autonomia para a vida fora da Terra. A Braskem é a única empresa no mundo a fornecer plástico verde para impressão 3D em missões espaciais. Para o homem explorar cada vez mais o universo, as missões espaciais precisam depender cada vez menos dos recursos do nosso planeta. Então a solução é produzir fora da Terra. Para contribuir com este desafio, a Braskem desenvolveu uma solução utilizando seu plástico I'm Green para impressão 3D em gravidade zero. Além disso, a superfície de impressão do equipamento é feita de UTEC, o polietileno de ultra-alto peso molecular da Braskem. O plástico verde, feito do etanol de cana-de-açúcar, possibilita grandes inovações no dia a dia dos astronautas e na produção de objetos para diversos fins, que podem contribuir com o cultivo de alimentos no espaço, reposição de peças danificadas, a produção de ferramentas sob demanda e o que mais os astronautas precisarem. É a tecnologia brasileira, ajudando o homem a chegar cada vez mais longe. É a Braskem, imprimindo o futuro.